Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha vida. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu nasci lá em 1971. Eu estou acabado assim, só tenho 39 anos, porque ser empreendedor dói. A palavra já fala, empreendedor. Vocês que não se tocaram. Tudo que termina em dor, dói. Então, eu nasci em 1971. Ou, como dizem os baianos, eu estreei. Em 1974, eu nasci meu primeiro trabalho. Sem coincidência, todo mundo colocou uma foto tosca, né? De quando eu era criança, né? O mais feio sou eu, né? Eu queria ser a Carolina. Não, mas tudo bem. Em 1974, eu nasci meu primeiro trabalho, porque eu era palhaço de circo. Eu tive a grata... Eu ia falar grata, alegria, horrível, né? Eu tive uma boa infância. Eu nasci no circo. O circo era um circo enorme. Não, não é. Ele era pequeno. Aqui eu era... Eu era menor ainda, né? É igual vocês quando vão no Play Center, você vê uma montanha encantada, você fala, nossa, como ela diminuiu. Não é. Vocês que cresceram. Presta atenção. Pois bem, lá no circo, não sei se vocês sabem como é feito um palhaço. O palhaço nasce assim. Diz que o pai vai lá, pinta a cara da criança, põe a roupinha nele e empurra ele no picadeiro. Se ele ficar, beleza, vai ser palhaço. Se ele voltar chorando, ele vai ser malabarista, trapezista, mágico, qualquer outra coisa. Porque não vai dar pro negócio. Meu pai fez tudo isso comigo. Pegou, me pintou e me empurrou. Ele só esqueceu de falar que eu podia voltar chorando. Porque senão eu voltava. Ele falou, vai, agora você vai. E aí eu fui. Então meu primeiro emprego foi assim. Engraçado que eu levei isso na minha vida inteira. Tudo que eu vou, eu acho que tem alguém que fala, você não tem como voltar. Vai. E aí eu fui. Ok. Depois do trabalho lá no circo, eu como palhaço leitininho, olha só, já tinha merchandising. Eu comecei na escola lá, então eu estava lá com os nove anos, e eu comecei a escutar uma coisa chamada previsões. Muitos já falaram aqui, as pessoas às vezes gostam de colocar isso na nossa vida. Fazer uma previsão da gente. Olha, a gente já fala o que vai acontecer com essa pessoa. Eu tinha uma professora lá, a tia Lina, ela falava assim, o Sidney quando crescer, ele vai ser um menino muito magrinho, assim, baixinho, né? Que eu era matusquelo. Nossa, eu vou ser raquítico, né? Feio. Já o Marcelo Pinheiro, ele vai ser um menino forte, grandão. O Marcelo Pinheiro era aquele menino loirinho, de peitinho de pombo, cabelinho do He-Man. Sabe que irrita aquela beleza? Eu queria matar o Marcelo Pinheiro. Tão lindo que ele era. Aí tá bom, eu escutava aquilo, doía. Uma outra professora, tia Mercedes, ela falou assim, o Sidney, ele vai bem na escola, porque ele tem uma essência familiar, assim, uma base familiar. Já o hábito, não vai bem, porque o hábito, o pai dele bebe, briga com a mãe. Eu lembro que eu voltava pra casa nessa época, gente, e minha mãe vira e mexe, tava com o olho roxo, porque esse porte predilete do meu pai era bater nela. Eu falava, nossa, será que é isso que é base familiar que a tia Mercedes falou lá? Na verdade, mal sabia a professora que eu ficava na escola que era o único lugar saudável de eu ficar. Mas se eu voltasse pra casa, eu apanhava. Então ficar na escola era bem melhor. Aí eu falei, nossa, esse negócio de previsão não tá dando certo, não. Vou parar um pouquinho com isso. Um tempo atrás, gente, eu encontrei o Marcelo Pinheiro. Tava saindo da casa, encontrei, escutei Sidney, olhei pra trás, uns 10 centímetros pra baixo, Marcelo Pinheiro, ele não cresceu. Ele ficou assim, tarracudo, sabe, igual o feijão? Não cresceu, ele se ferrou, o Marcelo Pinheiro. Falei, show, esquece o negócio de previsão, gente, esquece. Se alguém falar alguma coisa, esquece. Tudo bem. Depois, eu arranjei um outro trabalho, né? Minha mãe cansou de apanhar do meu pai, pegou minhas irmãs e pum, saímos do circo. O circo acabou, né? Porque a gente era já todo mundo. Eu arranjei um outro emprego, fui trabalhar numa padaria. E aí, quatro horas da manhã, cheguei lá na padaria, trabalhei o dia inteiro, fiquei lá na padaria. Chegou duas horas da tarde, o dono da padaria veio, me chamou, me deu o dinheiro e me pagou. Ele falou, falei, nossa, já estou recebendo. Ele falou, não, baixinho, você não precisa voltar amanhã, não. Falei, nossa, aquele negócio, ele falou, não, você não precisa voltar, mas por que? Ele falou assim, nada, não, não precisa voltar, não. Eu saí de lá chorando, já pé da vida, quem já foi demitido aqui, sabe quanto isso dói. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, fiquei doido. Falei, será que é por causa do meu cabelo, eu tinha um cabelo de mullet, naquela época eu tinha cabelo, do Evandro Mesquita, assim, sabe? Eu falei, será que eu não fiz a conta de cabeça, será que eu demorei, deixei cair o pãozinho? Aquilo me perseguiu, gente, na minha vida. Me perseguiu. Um tempo atrás, eu mandei uma secretária embora, e aí ela me perguntou, se eu queria saber por que eu estou sendo demitido. Aí eu falei, não vou contar. Eu lembrei da história, mas não diferente do português, eu lembrei, contei toda a história do português, e ali me caiu a ficha. Aquele português fez eu melhorar em tudo. Em tudo. Eu fui fazer conta de cabeça, eu fui fazer habilidade manual, hoje eu abro o ovo com uma mão só, eu cortei o cabelo, e aí eu fiz tudo isso com a menina, e falei, então não vou te contar. Você saia daqui, eu não vou te contar, quem sabe você melhore em tudo. Eu mandei ela embora, de verdade, uma das coisas, é porque ela usava uma boina, todo dia. Todo dia, faça chuva ou só, ela estava com uma boina ridícula. Isso me irritava. Aí um dia eu cheguei, vi aquela boina, falei, vou estar demitida. Mandei ela embora. Não podia contar isso para a menina, ela só tirava a boina, não adiantava. Ok, ok, ok. Arranjei outra coisa depois. Arranjei outro emprego. Conselho de mãe, eu vi lá que Banco Boa Vista está pegando. Antigamente emprego era igual ao AIDS, pegava. Aí falou, Banco Boa Vista está pegando. Falei, vou arranjar esse emprego. 23 de dezembro, fui lá fazer entrevista, minha mãe falou, menino, Natal, ninguém vai te empregar, você esquece, vai para casa. Falei, não, vou lá mãe. Fui lá, 23 de dezembro, arranjei emprego, 7 de janeiro, estava trabalhando no Boa Vista, foi o primeiro lugar que usei o uniforme na vida, uma gravata de crochê branca da minha irmã, pior que a boina da menina. Ainda bem que não encontraram igual eu lá, que já tinha demitido. Horrível. Mas foi ótimo, não escutei minha mãe e fui. O que eu quero falar? Você tem que escutar o que? O coração de vocês. Escuta lá dentro. Escuta muitas pessoas não. O coração de vocês vão escutar é de quem te ama. É verdade. Não monta empresa, nada de fralda, nada disso, continuando no tráfico, não dá. Depois, conhecei de amigo, eu saí do banco, estava trabalhando em uma empresa de vendedor, e aí um cara chegou para mim e falou assim, você podia ser vendedor externo, você tem 15 anos, 16, mas você já tem moto, você pode ir aqui trabalhar em São Paulo, trabalhando aqui. Falei, ótimo, eu vou, como que é o negócio? Você vai ganhar 10% de comissão. Falei, estou. Meu amigo falou, você está louco, você vai ser preso, a polícia vai te pegar, vou te parar no comando, você não tem habilitação. Falei, eu vou. Primeiro lugar que eu fui, gente, tirei um pedido, foi aqui em São Paulo, na moto Remaza, quando eu tirei o pedido, eu fiz a conta da comissão, já era mais que o salário do mês. Falei, nossa, meu amigo estava certo, né? Ele devia ser amigo da tia Lina, lá da escola. Falei, esquece. Depois, conselho de todos, aí foi geral, 88, eu queria, tinha uma ideia, como diz a outra lá, assim, não tive a ideia eureca, a minha era uma ideia periquita, assim, um negócio meio diferente, assim. Eu tinha uma ideia, porque eu tinha uma ideia. Em 89, eu botei a minha primeira empresa, eu tinha dois adesivos, tinha essa amostra aí, com dois adesivos coladinhos nela. Onde ia vender nas lojas de motos? Os caras falavam assim pra mim, ou seja, de onde você arranjou esses adesivos? São muito bonitinhos, em 89, não tinha nada de importada. Falei, nossa, eu vou fazer esse troço pra vender, quem sabe? Aí eu já compro. Aí fui atrás, copiei, só empresas assim, renomadas, Maquilhar e Malboro, mandei e-mail pra todo mundo, nem mentira, gente. Copiei mesmo, né? Isso é tudo fake. E comecei a vender nas lojas de motos. Falei, vende esse adesivo aqui pra mim, lembra que você me pentelhava? Agora você vende. O negócio começou a dar certo, começou a dar certo, começou a dar certo, foi crescendo, serigrafia eu fazia, uma empresa de silkscreen, fazendo adesivo. Aí você já tem que montar uma sede, já tem que ter a sua própria empresa. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, a CID, que já tinha um nome bonito na época, era CID Racing Adesivos Especiais Limitada. Eu sempre achei que o nome chique, você pode cobrar mais, né? Ó, em 1989, comecei a empresa com quanto? 300 reais. Eu achava que era dinheiro. Foi isso que eu comecei a empresa. Olha aqui, ela em 1989. Olha essa espelunca, gente. Tem gente que fala assim, empresa fundo de quintal, né? Concorrente fundo de quintal. Concorrente empresa fundo de quintal, não dá certo não, mas se for de garagem, toma cuidado com o cara. Você vê, ó, banda fundo de quintal, pagodeiro. Banda de garagem, Beatles. Depois os caras nos Estados Unidos me copiaram, o Bill Gates, tudo manto de empresa de garagem, lá, HP, os caras são um copião. Ok, pra correr aqui, já contei o percurso, o que que eu faço hoje? A CID Science International Distributor, ó, não é chique, a gente vende equipamentos, impressoras, máquinas, suprimentos de comunicação visual. Então, aquele banner que tá lá fora, tomara que tenha sido eu que vendi o produto. A One Plastic, a gente faz placas de polestireno pra embalagens, a Fast Science, que é líder mundial de comunicação visual, que é uma rede de franquias de comunicação visual, e a Hawks, Construtora Incorporadora, é a minha última loucura agora, que a gente faz lá, casa, essas coisas aí, certo? Aqui em 2010, aqui é a nossa sede lá em Alphaville, sede alugada, ó, que nome chique, sede alugada, lá em Alphaville, vamos correr, beleza? Depois, continuando o trabalho, 20 anos de empresa, os maluquinhos da Endeavor, juntaram com a Exame, e me deram o prêmio do ano retrasado, 2008, de empreendedorismo, por histórico e realizações, né? E pior ainda, a Exame, mais louca ainda, falou assim, ei, você podia escrever pra nós? Você faz uma coluna todo mês, você escreve desse jeito mesmo, sem vírgula, sem ponto, aí eu quero, aí eu quero, então já faz dois anos que eu tô escrevendo na Exame lá, é que lá eu tô gordinho, agora eu tô mais magro, eu tô quase um luxo, olha lá, Photoshop é uma desgraça, né? Bom, vamos fazer uma coisinha aqui, empresa X, empresa Y, todo mundo quer empreender, todo mundo aqui já empreende, vamos lá, essa empresa X, tá na região de classe B e C, tem 3 mil clientes ao redor dela, tem 5 anos de vida, tem um faturamento de 500 mil, e tá com um lucro de 14%, a empresa Y, tá na região de classe B e C, 3 mil clientes ao redor, 5 anos de vida também, um faturamento de 100 mil por mês, e tá com um prejuízo de menos 5%, eu sempre faço essa pergunta, em palestras que eu faço, e é fatal, todo mundo fala assim, ah, é o marketing, ah, é o treinamento, aí até que vai peneirando e chega lá na gestão, nas pessoas, no dono, na dona, no empreendedor, na empreendedora, é isso que eu queria falar, vamos imaginar o seguinte, pegar um pessoal da loja X e mandar um pra loja Y, e da loja Y pra loja X, vamos esperar 6 meses, o que vai acontecer? Vai inverter? Vai, com certeza vai, no final estão falando de gente, quem tá atrás de uma empresa, é gente, bem falou lá o Rodrigo, entendeu? Qual a diferença entre essas empresas? É a gente, é a pessoa que tá lá atrás, é o gestor, vamos lá que o profissional da empresa foi lá na praia, olha lá a praia dele, maravilha, o outro também foi na praia, olha lá, não quero saber a diferença da praia, eu quero saber qual que é a diferença entre esses profissionais aqui, ele chegou aqui de navio, de helicóptero, não foi nadando não, qual que é a diferença entre essas pessoas? É o que eu começo e termino falando sempre, um é 100%, o outro não é, nós temos que saber isso, você tem que ser 100%, e aí o sucesso é inevitável, tudo vai dar certo na sua vida, tudo vai dar certo na sua vida, se você realmente amar o que você faz, fizer com o coração, tudo vai dar certo na sua vida, vai ser tudo mais fácil, né? Se a gente for 100% sucesso inevitável, se formos 99%, não vai dar certo, tem ideia, hoje, segundo dados do IBGE, vão nascer 1.200 crianças no Brasil, se fosse 99%, 12 crianças, seriam entregues a mães erradas, estava bom? Não dá, tem que ser 100%, nossa, mas aí já tem gente pensando, nossa, vai ser 100%, é muito difícil, para facilitar a vida, eu fiz aqui, um bolo, uma receitinha de bolo, falam que sucesso não tem receita, eu fiz, dane-se, ingrediente necessário, tudo começa com uma boa ideia, ok? depois você precisa de quê? De um pouco de dinheiro, caso você não tenha, ou seja, difícil de encontrar nos mercados, você pode substituir por uma grande porção de coragem, muita coragem, duas únicas de entusiasmo, a palavra entusiasmo, quer dizer cheio de Deus, tem que ser entusiasmado, tem que ser motivado, tem que falar, ai, palestra de motivação, eu não acredito, a minha é broxacional, quer dizer, entusiasmo, tem que ser motivado por si só, dane-se, duas físicas de perseverança, aqui, adicione quantas forem necessárias, perseverança, em casos extremos, adicione amor, e ai a perseverança se torna fé, um quilo de paciência, na verdade aqui é um caminhão betoneira, de paciência, tá, eu estou mentindo, um litro de ousadia, uma colher de chá de humildade, e, meia dúzia de atitude, nós devemos só sonhar, tem que ter atitude, uma pitada de irresponsabilidade, o que que é isso? irresponsabilidade, lá em 92, como eu tenho a empresa em 89, em 92, meus cheques já tinham ido embora, meu nome tinha ido para as cucuia, tem gente que fala assim, é, eu nunca tive um cheque devolvido, nunca tive uma duplicada protestada, não viveu! Que graça tem a vida! Né? Então, tem que, vai embora, se vira, se vira, eu fui responsável, pegava o cheque da minha mãe, e eu mesmo assinava, e levava, e preenchia, porque cansava de fazê-la assinar, não tem problema, né? O fornecedor, quando eu limpei meu nome, eu falei, tô aqui com meu cheque, ele falou assim, oxigênio e tal, dá o da sua mãe, vai, vambora! Depois, no bolo do sucesso, vai sorte, e sorte é a gosto de Deus, agora Deus não coloca sorte num bolo tosco não, né? Ele vai escolher bem, misturar todos os ingredientes e untar a forma com a sua inteligência, ok? Não é para passar uma forma na cabeça, e levar o frango branco e aguardar o tempo ideal, é algo que varia entre um ano e uma vida toda, ou seja, o bolo do sucesso, não tem um tempo muito bom, não vai ficar pronto, vamos correr, mas ser bem sucedido é muito difícil no nosso país, profissões altamente rentáveis, sempre me perguntam, gente, mais de 10 mil pessoas se eu perguntei isso aí, e sempre me picar isso aqui, jogador de futebol, beleza, banqueiro, beleza, traficante, ator, cantor, empresário, tudo isso aqui dá muito dinheiro, né? Vamos pegar só um aqui, jogador de futebol, no Brasil temos mais de 20 mil jogadores de futebol, somente 400 recebem um salário mensal maior que 5 mil reais, logo 2% dos jogadores de futebol ganham dinheiro, é bom ser jogador de futebol? Não, para você ganhar dinheiro, você ser bem sucedido, ter sucesso, você tem que ser o que? Crack, você tem que ser o que? Excelente, você pode nascer feio, com o dente para frente, aí você vai ser um fenômeno, entendeu? Aí as coisas mudam, vou correr, ou seja, não existe profissões rentáveis, o que existe são profissionais rentáveis, nunca me falaram cozinheiro, nunca me falaram padeiro, só que cozinheiro, quando muda o nome, é chamado de chefe, olha como ganha dinheiro, tá? Vamos correr, vamos correr, vamos correr, ah, mas às vezes é preciso ser de circo, não é para você poder, agora foi, não tem problema, às vezes é preciso ser de circo, não dá um luz aqui para mim, pelo amor de Deus, tem que ser de circo mesmo, aqui o negócio, chega, pode deixar ele, aguenta aí, tem uma hora, você tem que montar a empresa, que o Rodrigo lá monta a empresa júnior, isso aqui é empresa júnior, gente, estagiário, você monta a empresa, você tem que pôr a empresa para rodar, você roda, se ela cair, não tem problema, porque não vai quebrar, de verdade mesmo, não é assim, então, isso aqui é empresa, só que tem um problema, às vezes você começa a rodar o negócio, e você começa a querer saber como que o concorrente está olhando, está rodando, aí você olha para o cara, o cara já está rodando de outro jeito, você fala, meu Deus do céu, como que esse cara roda o negócio? Aí você fala, ai meu Deus do céu, você agora que você quer ferrar o concorrente, né, a gente olhando, aí você vê que o cara pega o jeito do negócio, e fala, meu Deus do céu, o cara já é melhor que eu, aí você fala, tá bom, agora eu vou montar uma empresa, uma coisa que eu detesto, é micro empresário, porque não existe micro empresário, o que é um micro empresário? Já viu micro dentista? Micro médico? Então não existe micro dentista, tem que tirar essa coisa da cabeça, o cara é que, uma empresa micro é uma empresa que está começando, ponto, né, aí você monta a Sidney Santos ME, que foi a minha lá, ME, ele estava no banco, e falava, lá vem o ME, eu já ficava com medo, eu vou rodar aqui o negócio, se eu rodar, vocês batem palma, tá gente? É muita palma, não é pouca não, hein, feijão? Ó, rodei, rodei, é palma, gente, pronta, aí você fala, nossa, a empresa está montada, vocês acham que uma empresa é um pratinho? Vocês acham que você tem que cuidar de um pratinho desse tamanho, e acha que o negócio vai dar certo? Não vai, gente, a empresa tem muito mais coisa para vocês cuidar, ó, vem ali, por exemplo, numa empresa, tem isso aqui, contas a pagar? Tem, então tem que cuidar, vai, tem que cuidar, contas a pagar, numa empresa também tem isso aqui, graças a Deus, contas a receber, né, ufa, numa empresa tem isso aqui, nosso senhor, o cliente, dizem que cliente é Deus, mas é mentira, porque Deus perdoa, mas depois tem orçamento, né, forecast, cada um chama de um jeito, né, é lindo esse negócio, empresa tem que fazer compras, né, também, né, entrega, delivery, vai mudando o nome, troço é o mesmo, funcionário, colaborador, outros mais espertinhos, chamam de sócios, né, se quebrar, quebra todo mundo, e depois numa empresa, tem também um negócio chamado família, e a gente monta a empresa, e vai atrás daquele sonho, não é só do dinheiro, eu sempre falo assim, primeiro a gente ganha dinheiro, depois a gente discute essa tese, aí se faz bem, eu não sei o que faz, mas a empresa a gente monta pra família, você fala, nossa, é tudo pra eles que eu faço, então eu vou tentar rodar aqui, e vou colocar a empresa pra rodar, eu tenho pouco tempo, mas vamos lá, tenham fé, vamos lá, não tenho altura, não tenho espaço, olha, eu tô com muita fé, fé é toda certeza que dispensa a prova, fé, que eu não vou quebrar nenhum, viu gente, ó, contas a pagar, bota o contas a pagar a rodar, e vai pro contas a receber, o negócio tem que correr, ai, a situação do contas a receber, você põe o contas a receber lá, o cara já quer te enrolar, ai meu Deus do céu, o negócio vai, ele duvido se você pegar um prato, e uma varinha me dá, ai o cliente, o nosso senhor cliente, ai meu Deus do céu, ó, eu queria falar pra vocês que, até o terceiro prato, vocês estão torcendo pra mim, a partir de agora, vocês vão torcer pro prato, ó lá, não falei, foi você, ai meu Deus do céu, calma ali, fica aí, fica aí tranquilo, quem tá aqui, quem tá aqui gente, ai meu Deus, ajuda malditas, eu sou um só, tem que me preocupar com tudo, pera aí, quando já receber não tá legal, sai lá de impleição, quando já pagar, o cliente tá bem, o cliente tá bem, quem tá aqui agora, quem tá aqui agora, compra, sai o negócio chato, né, ai meu Deus do céu, ai, cinco prato, ai meu Deus do céu, e hoje ainda seis horas da tarde, já tem reunião na escola das meninas, vê se pode, o cara marca reunião pra seis horas da tarde, porque não marca reunião pra meia noite, quem tá aqui, entrega, quantos a pagar, não tá legal, mas eu tenho que me preocupar, quem que entrega agora, olha aqui, quem que é o orçamento, ai meu Deus do céu, o quanto a receber, não tá bem também, quantos a pagar, o cliente tá legal, ai meu Deus do céu, seis horas da tarde, e o dia não termina, ai meu Deus, ai, cadê o buraco, olha a situação, ai meu Deus do céu, calma, 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 olha, 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 não tá legal, quem tá aqui, vai, vai, compra, conta, receber, ai não tem, posso cuidar de tudo também, né, eu sou um só, reunião seis horas da tarde, olha a situação da, reunião, escola da, da, canulinha da Isabela, ai meu Deus do céu, olha a situação, ai, seria que você coloca oito pratos pra rodar, ninguém bate palma, né, uh, uh, vem, vem, ai meu Deus do céu, a situação, ai meu Deus do céu, vou morrer, não vou ver tudo mesmo, quem tá aqui, ai, foi você, calma, 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 tenha fé, calma, mais um, vem ele, vem ele, ajuda amigo, reunião seis horas, tem que chegar lá, vai, vai, ele não vem, é o que tem que ir, calma filha, calma, eu chego, família não pode, seis horas eu tô lá, fica tranquilo, papai chega, calma, calma, ai, entrega, entreguei, beleza, quem tá aqui, funcionário, employee, sai que nome lindo, vem, e aí, como é que eu chego lá na escola das meninas, seis horas, não, na verdade eu cheguei sete horas, mas tá bom, o que? A reunião não é hoje? Sem problema, hoje o papai chega mais cedo em casa, possível ser sucesso, não sendo 100%, né, vamos pensar, muito obrigado, gente. Aplausos. 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 Aplausos.